Muito boa tarde, internautas da JMV TV. Estamos de volta com mais uma edição do JMV Notícias desta quinta-feira, hoje dia 24 de novembro do ano 2011. Aqui na abertura, já cumprimentando todos os aniversariantes, os internautas, que são de aniversário nesta quinta-feira. Muita paz, muita saúde para todo mundo. Os destaques desta edição, homem morre ao cair de telhado em Blumenau. Servidores de Nael participam da segunda sensibilização no atendimento aos portadores de IDSTs. A Prefeitura de Nael entrega pavilhão de eventos e promove concurso da Rainha da FIMI. Homem preso por falsificar conta de luz para retirada de FGTS em Itajaí. O quadrilha usava nomes de mortos em acidentes aéreos para fraudar o INSS. E ainda a previsão do tempo aqui para a nossa região. Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Teve início em janeiro deste ano a pavimentação por mutirão da Rua Nova Zelândia, no bairro das Nações. O sistema de pavimentação por mutirão é uma parceria entre a Prefeitura de Timbó e os moradores. O material utilizado é o tijolão de concreto, por apresentar maior durabilidade e absorção. Pelo mesmo sistema, já foram pavimentadas as ruas Nicarágua, também nas Nações, Pecungria, no bairro Migrantes e Rudolf Keller, no centro. Vai melhorar para nós, não vai ter mais poeira, nem lama. E o negócio da obra está indo rápido, eu acho que em 60 dias vai ser acabado isso aí. O tipo da rua de Lajota, para nós, será melhor por causa da água que escoa mais, não sendo o asfalto. Dentro do projeto de pavimentação de ruas, a Prefeitura de Timbó também realiza a drenagem e pavimentação das ruas Guabiruba e Cornelius Germer, no bairro Imigrantes. Oswaldo Cruz, Rinha Duvi, Vili Germer, Olavo Bilac e Tuznel da Rudman, na Zona Industrial. Para saber mais sobre as ações da Prefeitura de Timbó, acesse www.timbo.sc.gov.br. Ok, voltamos com JMV Notícias. Agora nós vamos com a previsão do tempo, o Vili colocando aí na telinha do computador. Vamos ver como é que fica o tempo para sexta, sábado, domingo, amanhã, sol e aumento de nuvens, amanhã, pode haver pancada de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima 16, máxima 27. A tendência de sábado é repetir a previsão de sexta-feira, domingo também, previsão de repetir a previsão de domingo a de sábado. Na segunda-feira não está aparecendo na telinha do computador, mas também vamos ter a mesma previsão de domingo aqui na nossa região. Olha, um homem morreu nessa quarta-feira em um acidente de trabalho, foi por volta das 4 horas e 45 minutos da tarde de ontem, portanto, lá na Vila Itopava, José Augusto Frontorio, 27 anos, estava trabalhando na colocação do telhado de um galpão, quando se desequilibrou e caiu de aproximadamente 9 metros. De acordo com o Corbombeiros, a altura é equivalente a um prédio de 3 a 4 andades. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Frontoro era funcionário de uma empresa especializada em colocação de coberturas industriais. Olha, o que tem acidentes de trabalho, principalmente na área da construção civil, a imprensa mostra quase que diariamente operários trabalhando muito sem o cinto de segurança, sem o capacete, de vez em quando tem operários despencando segundo, terceiro, quarto andar, e alguns até acabam morrendo no local do trabalho. Apesar do apelo, apesar de campanhas, mas ainda muitos operários da construção civil não se sensibilizaram para este problema. E os próprios fiscais do trabalho dizem que são em poucos, não tem como fiscalizar toda a região do Vale, Médio e Vale do Itajaí, também do litoral catarinense. O jovem de 23 anos foi detido ontem por estelionato. De acordo com a Polícia Militar, ele teria apresentado uma conta de luz falsificada no centro de atendimento aos atingidos pela enchente montado pela Caixa Econômica Federal lá em Itajaí. A intenção era fazer o cadastro para a retirada do FGTS. Segundo a PM, o atendente teria percebido a falsificação, o jovem teria alterado o nome do titular da conta de luz. O fato foi confirmado após uma ligação ao verdadeiro proprietário da conta que é parente do suspeito. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o jovem teria confessado a falsificação. Ele foi detido e levado para a Delegacia da Polícia Federal lá de Itajaí. Outra informação, a questão lá de Camboriú terminou na madrugada desta quinta-feira. O julgamento de três dos cinco acusados da morte de Emery Antônio de Souza em agosto de 2008 em Camboriú. A vítima teria sido morta por engano. Isaías Ferreira Santiago, Paulo Alves de Souza e Anderson Alves de Souza ouviram às três horas da madrugada de hoje a sentença da juíza Camila Coelho. Eles pegaram seis, treze e quatorze anos de prisão, respectivamente. O júri começou com o sorteio dos sete jurados. O primeiro a ser ouvido foi o irmão da vítima, Ângelo Manuel de Souza, que de acordo com o processo era o alvo do assassinato. Emery teria sido morto por engano. Na época, Ângelo havia denunciado supostas irregularidades da administração do então prefeito Edson Olegário lá de Camboriú, que segundo o processo teria sido o mandante do crime. O Olegário chegou a cumprir cinco meses de prisão em 2010 pelo assassinato de Nelly. Ele e o ex-secretário de obras do município, Wagner Corrêa de Souza, também respondem em processo. A data do julgamento dos dois ainda não foi definida, segundo o Fórum da Comarca de Camboriú. Outra informação é também lá do Rio de Janeiro. Olha a ousadia dos elementos. A Polícia Federal e o Ministério da Previdência Social e o Ministério Público Federal fizeram, nesta quinta-feira, uma operação na região metropolitana do Rio de Janeiro para desarticular uma quadrilha acusada de desviar aproximadamente 3 milhões de reais à Previdência Social. De acordo com a Polícia Federal, os acusados usavam o nome de pessoas que morreram em desastres aéreos para receber os benefícios do INSS. Cerca de 160 policiais e técnicos da Previdência participaram da ação que visa cumprir 17 mandatos de prisão e 28 de busca e apreensão. Até o momento, 16 pessoas foram presas lá no Rio de Janeiro. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Depois você vai saber sobre a taça FPL lá de rodeio que foi aberta ontem, depois do intervalo comercial.